Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Tiago Alves, uma dúvida. Em relação à nossa aposentadoria da lei dos 25 anos, não funciona mais ou temos que entrar com o recurso de um bom advogado? Olha só, antes você já tinha que entrar com o recurso, tá? Não era automático, você não tinha que esperar há 25 anos para você se aposentar e já estava no automático. Não, você tinha que entrar porque os advogados entravam com uma brecha na lei, beleza? Não estava ali categorizado que o profissional de segurança privada tem direito à aposentadoria especial. Uma brecha na lei, o advogado era facilmente conseguir, beleza? Hoje, como é que funciona? Você vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que procurar um advogado e tentar. Agora, lembrando que as pessoas talvez não saibam. Quando você se aposentava com 25 anos, você se aposentava proporcional a 25 anos. Você não pegava o seu salário integral, tá? Pegava um salário bem baixo para você ficar aposentado. Poxa, mas eu posso me aposentar e continuar trabalhando. Ótimo, é uma opção sua, você pode fazer isso sim, mas não dá para você aposentar e largar, tendurar o coturno ali e acabou não, beleza? O que eu aconselho é você a procurar um advogado especialista nessa parte de previdência e se aconselhar com ele, porque lei, nem um advogado, nem um juiz, não 100% de certeza de nada. Então, você tem que entrar na justiça para você se aposentar. Música Música Música